Olá, criptomaniacos! Como vocês sabem, a gente tinha um objetivo de preço para o Bitcoin no fechamento de novembro e ele não foi alcançado. Para piorar um pouco as coisas, o Banco Central americano começou a dar sinais de que era aumentar a taxa de juros da economia no ano que vem. E se aumenta a taxa de juros, para de entrar tanto dinheiro no mercado. E a gente sabe que dinheiro no mercado ajuda na subida de preço do Bitcoin. Se a torneira fecha, a tendência é de queda. Por outro lado, projetos ligados ao metaverso estão superaquecidos e bateram suas altas históricas no mês de novembro. E vários deles estão dentro da plataforma da Ethereum, que também se valorizou nos últimos dias. Então temos várias coisas interessantes para falar no vídeo de hoje. logo após a vinheta. Vocês sabem que as coisas estão meio estranhas quando eu troco um copo de cerveja do Bitcoin por um copo de água da Ethereum, né? Então deixa o like aí para dar uma animada. E hoje eu tenho que falar para vocês sobre a nossa carteira recomendada, porque teoricamente ela fecharia ontem, no último dia do mês, e a gente só reabriria em 2022. Mas tivemos um erro na plataforma de pagamento e muitas pessoas não conseguiram comprar ali a carteira nos últimos minutos, nas últimas horas de venda dela. Então por isso a gente estendeu o prazo de venda para hoje. Então tem aí algumas horas, até 11h59 de hoje, para você realizar a compra da nossa carteira recomendada. Então corre porque realmente está fechando agora e vamos fechar de vez porque já estourou o nosso teto. Quem está em dúvida sobre o que é a carteira recomendada, está aí para vocês na tela o site, tá? Então é o pré-lançamento da carteira recomendada, todas as informações aqui, o símbolo dela, objetivo, para quem foi feita, enfim, todas as dúvidas que vocês tiram aqui dentro. Está aqui um exemplo de relatório com as 10 criptomoedas, né? E qual entra, qual sai, enfim, só um exemplo. E você também consegue encontrar aqui o desempenho dela contra o Bitcoin, contra o ouro, enfim, está tudo num link aqui embaixo na descrição, mas corre porque você tem, sei lá, uma, duas horas para fazer sua compra. E já vamos entrar no assunto principal que foi o fechamento mensal do Bitcoin ontem, né? Ontem fechou o mês de novembro e vocês sabem que eu venho acompanhando isso há muito tempo porque era muito relevante, na minha opinião. A gente tinha esta alta histórica aqui, este fechamento mensal histórico de março de 2021 nos 58.782 dólares. O Bitcoin, no mês de outubro, rompeu isso e nós esperávamos que no mês de novembro, este mês aqui, o preço recuasse e parasse acima dos 58.782, 58.700, né? Só que não foi o que aconteceu. O fechamento do mês foi nos 56.970. Não ficou tão distante assim, mas abaixo do que a gente gostaria. E isso aqui é negativo pelo seguinte aspecto. Da vez que a gente fechou abaixo deste patamar aqui, foi abril de 2021, como vocês estão vendo aqui, né? E não foi nada positivo, né? Esse fechamento abaixo desse patamar que vocês estão vendo aqui, levou o preço do Bitcoin até lá embaixo, até os 28 mil dólares, essa queda que a gente viu aqui, tá? Eu gostaria que tivesse fechado acima para a gente fazer justamente o espelhamento, o contrário desse movimento, para cima, mas não aconteceu. Nesse momento, o Bitcoin está ao redor dos 57 mil dólares aqui no primeiro dia de dezembro, como vocês podem notar aqui. E se a gente abrir o gráfico aqui de uma hora, o gráfico horário, vocês notam por que era tão relevante fechar acima daquele nível. Notem que, vindo lá de trás, desde o dia 10 de novembro, o preço tentava romper esse teto aqui, nessa linha vermelha aqui que vem descendo no gráfico, batia, recuava, bateu novamente aqui ao redor do dia 15, recuou mais uma vez, e agora ele estava buscando também, mais uma vez batendo nesse teto, e se rompesse, vocês sabem que daria uma disparada de preço. O normal seria esse. A gente estava nessa expectativa de fechar o mês justamente nos 58,700, este ponto aqui, 58,700, exatamente o topo desse canal descendente, e aí daria um pump no preço. Não aconteceu, como fechou abaixo dos 58,700, deu essa desabada de preço, retornando nesse momento até os 57 mil dólares. E isso não é nada positivo. Nas vezes que isso aconteceu lá atrás, essas setas vermelhas aqui, olha só a queda de preço, queda forte de preço na primeira vez, queda super forte de preço na segunda vez. E agora, mais uma vez, essa rejeição no topo do canal pode levar o preço até um patamar lá embaixo, até o fundo do canal até, que está aqui na região dos 52, 53 mil dólares. Então, até este ponto seria algo esperado, 52, 53 mil dólares. Não quer dizer que a gente vai chegar lá. Em algumas vezes, ele tem um recuo, como aconteceu aqui da primeira vez, e aí volta a lateralizar ou volta a subir na sequência. Então, só estou dizendo para vocês que a gente pode ter um recuo até a região dos 52, 53. E eu vou abrir o gráfico diário para deixar isso mais claro. Então, vocês sabem que a gente tem essa linha de tendência na cor amarela que vem desde lá de julho desse ano. E aí, o Bitcoin encontrou esse fundo aqui, nessas setas amarelas, duas vezes, como vocês sabem. Encontrou a média móvel de 100 e também o fundo, essa linha de tendência amarela. E aí, ele voltou a subir como seria esperado, como aconteceu aqui atrás. Infelizmente, ele não fechou o mês bem, como a gente gostaria, e agora está lateralizando com uma pequena tendência de queda aqui. O que eu, Guilherme, vou fazer? Vou vender agora? Não. Por quê? Porque estamos em cima da nossa linha de tendência e em cima também desta linha branca, que é a média móvel de 100 dias. Enquanto estivermos acima disso, como aconteceu aqui atrás, por mim, está tudo ok. O problema, para mim, é justamente esse rompimento para baixo desta linha de tendência amarela e para baixo da linha branca, que é a média móvel de 100 dias. Se vocês notarem nesse gráfico, a gente tem esse ponto aqui, que foi um topo lá de setembro de 2021, que ele também serve como suporte nesse momento. E olha onde está posicionado ali, 52.600. Então, também é um ponto interessante. Fazendo uma região aqui, que eu vou marcar para vocês no gráfico, para mim, essa região, desde o rompimento aqui que a gente pode ter, e olha o preço caindo aí, pode ter, daqui até esta posição, então este retângulo que vocês estão vendo aqui é uma região de suporte para o preço. Eu só vendo abaixo dessa região, pessoal. Então, vendo aqui até aqui, mais ou menos. Então, deixa eu marcar aqui no gráfico para vocês, para ficar bem marcado e não ter dúvida. Estou falando desse ponto aqui, na linha rosa. Então, até aqui, eu seguro. Rompeu os 52.700, 52.600 para baixo, que já vai ter rompido a nossa linha de tendência e também a média móvel de 100. Eu vou vender parte da minha posição em Bitcoin como uma forma de proteção. Por enquanto, eu estou tranquilo, mas, como vocês podem perceber, a gente está com uma pequena tendência de queda no curto prazo. Agora, olhando para o outro lado, a única coisa que faria reverter essa posição seria a gente romper esta linha verde, a média móvel de 50 dias. Ou seja, voltar a ficar acima dela, como aconteceu aqui atrás em setembro. Foi esse movimento aqui, esse rompimento da linha verde, que deu depois essa disparada. Foi um fator aqui muito otimista para o mercado. Então, eu esperaria esse rompimento. E onde está essa linha verde lá em cima? Nos 60.700 dólares. Então, enquanto eu romper a linha verde para cima, eu vou ficar com um pezinho atrás ali, meio desconfiado com relação ao preço do Bitcoin no curto prazo. Até porque, como eu adiantei para vocês no início desse vídeo, o mercado volta a antecipar apostas em alta de juros pelo FED, pelo Banco Central dos Estados Unidos, em 2022. E isso não é nada positivo, principalmente para mercados considerados de risco, como é o caso das criptomoedas. Então, vamos ler aqui um pouquinho sobre a notícia. Na esteira de declarações do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, o mercado voltou a antecipar apostas em uma elevação nas taxas de juros dos Estados Unidos, já no primeiro semestre de 2022. Com base nos futuros dos fundos do FED, a possibilidade de ao menos uma alta de 0,25 ponto nos juros americanos, já em maio de 2022, subiu de 34% para 44% nessa terça-feira. Ou seja, os investidores estão apostando que o FED vai começar a fechar a torneirinha. Se aumenta o juros, significa que as pessoas têm mais incentivo para fazer poupança no seu dinheiro, guardar o dinheiro para ganhar esses juros dentro do banco. Se o juro está muito baixo, está negativo, está zero, as pessoas não vão deixar o dinheiro no banco e vão começar a gastar mais no mercado. Então, quando eleva a taxa de juros tentando controlar a inflação, a consequência é queda no mercado de ações e também queda no Bitcoin, nas criptomoedas. Pelo menos essa é a tendência que o mercado espera. Lembrando que tudo isso aqui é uma expectativa. Nada disso garante que o Banco Central americano vai realmente elevar as taxas de juros. É somente uma expectativa do mercado. Por outro lado, para aqueles que enxergam as criptomoedas além do ativo especulativo, e sim como dinheiro que realmente vai mudar o mundo, as coisas andam bem positivas. Então, se você olha essa matéria aqui, ela parece até inacreditável. Quase 60% das multinacionais usam criptomoedas, revela relatório. 60% das empresas multinacionais. Que relatório é esse, né? As informações são de uma pesquisa recente realizada em colaboração entre a Circle e a... Esse código aqui que eu não sei falar, tá? Para o levantamento, esse código aqui consultou 250 executivos que revelaram que as tecnologias de criptomoeda e blockchain estão se mostrando cada vez mais úteis para negócios internacionais. As empresas pesquisadas têm pelo menos 10 milhões de dólares em vendas anuais. E segundo os entrevistados, o Bitcoin é a moeda digital mais popular nessas empresas. 31% usam o Bitcoin como criptomoeda. Em segundo, vem as stablecoins com 29%, aquelas moedas que são pareadas ao dólar. 55% das empresas que participaram da entrevista usam a tecnologia blockchain. Também, para mim, é surpreendente que isso já esteja acontecendo. Por outro lado, a pesquisa revelou que há uma lacuna no fornecimento do acesso às criptomoedas. Apenas 10,2% das instituições financeiras oferecem esse acesso aos criptoativos a seus clientes corporativos. Então, notem que coisa estranha. 60% das multinacionais usam criptomoedas, mas somente 10% dos bancos oferecem esse serviço. Estão notando um descasamento? E, para piorar, 64% dos bancos afirmam que o acesso aos ativos digitais é importante para seus clientes corporativos. Então, a maior parte dos bancos entendem que isso é importante, mas somente 10% deles oferece esse serviço. O que vocês imaginam que vai acontecer? Bom, essas empresas estão falando que precisam do serviço. Somente 10% dos bancos oferecem esses serviços. Essas empresas, naturalmente, vão migrar para os bancos que oferecem esses serviços, forçando todos os outros, todos os 90% que não oferecem, a oferecer, ou eles quebram. Então, note como o mercado, pouco a pouco, vai forçando mesmo aqueles que torcem o nariz para as criptomoedas, como é o caso de diversos bancos, a aceitarem. Eles não aceitam porque eles gostam, eles aceitam porque eles são obrigados ou eles perdem mercado. E a matéria fecha falando que mais de 52% das empresas apontaram que estão em busca de clareza nas regulamentações. É isso que incentivaria elas na adoção de criptomoedas. Então, elas estão em busca de locais que facilitem, que tenham clareza nas regulamentações com relação à aceitação de criptomoedas. Elas querem, elas precisam das criptomoedas, mas não podem ter riscos. E não é à toa que a gente viu países como El Salvador aceitando, adotando o Bitcoin, justamente para atrair todas essas empresas que estão em busca justamente desse tipo de lugar. E aí, outros locais começam a fazer o mesmo. Todo mundo está entendendo o que está acontecendo. Então, olha aqui. Tailândia altera a indústria do turismo para atrair criptomoedas. Olha que interessante. Olha como as coisas estão conectadas. A autoridade de turismo da Tailândia está trabalhando para tornar mais fácil para investidores gastarem seus ativos digitais no país. O governador, Yutazaki Supassorn, disse que as pessoas que enriqueceram com a posse de moedas digitais podem agora estar querendo gastá-lo. Ele acrescentou que, se eles pudessem usar suas moedas aqui, sem ter que trocá-las ou enfrentar impostos do governo, isso criaria conveniência para eles. Ele quer atrair. Ele quer atrair empresas. Ele quer atrair turistas. Ele quer puxar as pessoas que possuem criptomoedas. O governador disse que abraçar as criptomoedas ajudaria o país em sua tentativa de recuperar os níveis de turismo anteriores a 2020. Ele afirmou que o setor é o futuro. Então devemos fazer a Tailândia uma sociedade criptopositiva para receber este grupo de turistas de qualidade. E aqui embaixo a matéria explica que o número de turistas caiu de 39,8 milhões em 2019 para apenas 6 milhões em 2020. Então uma queda absurda no número de turistas lá na Tailândia. E com isso, como consequência, a contribuição do turismo para o PIB da Tailândia caiu de 18% para 6%. Então uma das coisas mais importantes para o PIB, para o produto interno bruto de um país como a Tailândia, está em declínio. E a forma de eles reverterem isso é com a aceitação de criptomoedas. Criptomoedas que se tornam mais importantes economicamente não só para o turismo como para diversos setores. Um exemplo é essa matéria de hoje falando que os tokens ligados ao metaverso dispararam em novembro. Bateram sua alta histórica em novembro e estão ligados a diversos setores. Então é outro setor agora de grande aposta para o mercado que pode ajudar na recuperação econômica. Eles mostram, por exemplo, aqui o metaverso da Decentraland. Então as pessoas estão fazendo compra aqui dentro de um shopping virtual. Eles falam que o mundo virtual está sendo invadido pelas moedas digitais. Então a gente tem esse hype do metaverso e os tokens como SAND, MANA e outros bateram alta histórica no mês de novembro. SANDBOX, que é uma plataforma de jogos virtuais baseado na Ethereum, viu seu token SAND subir de 1,55 dólares para 6,79 em novembro. Subiu 350%. Principalmente após esse tweet da Adidas, do perfil da Adidas no Twitter, falando sobre o adverso, ou seja, a criação de um universo, de um mundo virtual da Adidas dentro da SAND, dentro da SANDBOX. O mesmo aconteceu com o token MANA, da Decentraland, que subiu aqui de 2,81 para 4,67 em novembro. Um ganho de 66%. O motivo principal para isso foi o país Barbados falar que está criando uma embaixada digital dentro de Decentraland, trazendo, portanto, a diplomacia agora para o mundo digital. Esse tipo de movimento, tanto de multinacionais como Adidas, quanto de nações, como no caso de Barbados, abriu os olhos do mercado, que agora começa a falar sobre metaverso ser uma oportunidade de um trilhão de dólares. A Grayscale falou sobre esse valor, falando que o metaverso, a economia do metaverso, deve movimentar ao redor de um trilhão de dólares por ano. É muita coisa. O Bank of America e o Bloomberg Intelligence também falaram que o metaverso deve movimentar cerca de 800 bilhões de dólares até 2024. Então está todo mundo de olho nesse mercado e notem, alguns bancos começam a olhar para isso, alguns países começam a olhar para isso, começam a entender esse movimento para atrair esse 60% de multinacionais, de grandes empresas e muito dinheiro para dentro desses bancos, desses países. E o nosso Brasil, onde é que está? Será que o nosso Brasil está interessado nisso? Já vamos avaliar. Antes, falando sobre metaverso, eu quero abrir para vocês a blockchain que é casa para diversos desses projetos. Eu estou falando sobre a Ethereum. Então se a gente pegar aqui o gráfico da Ethereum contra o dólar, vocês vão notar que apesar da queda do Bitcoin, a Ethereum continua subindo. Aqui é o gráfico semanal da Ethereum. Note que após pegar aqui, testar novamente o topo dessa xícara com alça, ela voltou a subir com força e agora está ao redor dos 4.500, 4.600 dólares, justamente devido a esse mercado aquecido do metaverso, na minha opinião. Se você pegar o gráfico da Ethereum contra o Bitcoin, vocês vão notar a mesma coisa. Deixa eu dar um zoom primeiro. Já está valendo ao redor de 0.08 BTC, se aproximando do meu segundo alvo, que era 0.1 BTC aqui em cima. Vocês lembram, meu primeiro alvo era essa linha verde aqui, que era o 0.058 BTC. Aconteceu após esse ombro, cabeça, ombro invertido lá no passado. Rompemos o meu primeiro alvo e aí eu falei, pessoal, a Ethereum vai buscar o segundo alvo, a linha branca aqui em cima no 0.1 BTC. Já estamos no 0.08, mas existe um risco aqui, conforme vocês podem notar, em maio de 2018. Pegou exatamente nesse ponto que a gente está vendo agora, o 0.08, a linha rosa, e a partir daí afundou com tudo, galera. Afundou lá no subsolo. Então, realmente é uma região de resistência que bateu aqui na primeira vez, nessa linha rosa, em maio de 2021. Não conseguiu romper. Bateu agora de novo, nesse momento, e também está dando uma afundadinha. Está com dificuldade de romper essa resistência. Se romper o 0.08, eu acho que vai direto lá no 0.1 BTC, onde eu vou realizar as ETH, convertê-las para Bitcoin. Mas fiquem atentos, porque se começar a cair a partir daqui, existe uma tendência de voltar a testar esta linha verde do 0.058, 0.06 BTC, como aconteceu aqui no passado. Então, fiquem espertos para não perder dinheiro com a Ethereum nesse momento. Agora sim, vamos falar sobre o nosso Brasil. Será que estamos bem colocados mundialmente para atrair o dinheiro desses 60% de multinacionais que querem criptomoedas, como, por exemplo, está fazendo El Salvador, como está fazendo a Tailândia com relação ao turismo, como está fazendo vários locais com relação ao metaverso? Será que o Brasil é atrativo para esse capital novo ao redor do mundo? Bom, temos aqui a notícia do Real Digital. Banco Central avalia o uso da criptomoeda do Brasil, que seria o tal do Real Digital, que nós sabemos que não tem nada de cripto. A matéria fala que, nesta terça-feira, o Banco Central e a Federação Nacional das Associações de Servidores do Banco Central, alguma burocracia qualquer aqui, anunciaram que vai ter um desafio para a criação do Real Digital. E aí várias empresas podem tentar disputar aqui como vai ser essa criação, como vai funcionar, quem tem o melhor projeto, enfim, como seria essa nova criptomoeda brasileira, que não é uma criptomoeda, é somente uma moeda digital centralizada. Então aqui, o que busca o Real Digital, eles passam aqui o que eles estão querendo. Claro que é uma porcaria, porque é tudo centralizado, então não tem nenhuma segurança para a gente, tem segurança para eles, para o Estado tem, para a gente, não. E eles incluem coisas aqui como, por exemplo, Internet of Things, Internet das Coisas, que a gente tem projetos como a IOTA, de forma descentralizada, o Brasil quer tomar isso para ele, fazer de forma centralizada. Fala sobre DeFi também, vamos usar o DeFi que a gente tem na Ethereum, na Cardano, em outras plataformas descentralizadas? Não, vamos usar, claro, o Real Digital fazendo DeFi. Enfim, essas coisas que vocês podem notar que não é uma coisa que vai agradar muito as empresas, os países, os mercados em geral. Então, não estamos nos posicionando de forma muito legal. Apresentam aqui um cronograma de desenvolvimento que mostra para a gente que até mais ou menos meados de 2022, tudo isso já deve estar arrumado, ou seja, o processo do Real Digital já vai estar acelerado para ser implementado. E a matéria fecha com a pergunta, será uma criptomoeda como o Bitcoin? Embora possa contar com uma tecnologia de blockchain, é seguro afirmar que o Real Digital não será comparável ao Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda alternativa, como a Ethereum. Isso se dá pelo formato de desenvolvimento da nova moeda digital, centralizado e auditado por entidades ligadas ao governo, características que significam, resumidamente, o oposto do desejado pelos entusiastas de criptomoedas. Isso não vai agradar nem a gente, nem as multinacionais que querem criptomoedas, nem outros países que não vão querer usar a shitcoin brasileira. Preferem usar, por exemplo, o Bitcoin que tem menos risco e menos controle por parte de algum grupo de mafiosos. Então, não estamos nos colocando bem no mercado como fez El Salvador, como está fazendo a Tailândia e tantos outros países. Nós sempre, como de costume, estamos atrás, estamos atrasados, infelizmente. Mas o que importa é que a gente aqui está muito adiantado, muito à frente do nosso tempo e continuaremos assim sem risco de sofrer junto com o Brasil. Então, você que é adiantado aí, deixa o seu like e também se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Ah, e corre, que vou fechar lá a carteira. Hoje, tenho que fechar, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.